Bom, a gente tá falando aqui de temas importantes, né? Porque é um tema que ainda tá indefinido, é com relação ao Maracanã, né? Então, antes de vir pra cá, me atualizando, parece que o consórcio ainda não deu retorno, né? Sobre o Maracanã. O prazo é hoje, né? O Vasco tem o retorno. Se o Vasco não tiver o retorno do consórcio, o Vasco judicializa a solicitação, né? E aí, se a gente for considerar todo o histórico, né? O Vasco, 100% das vezes, conseguiu ter êxito. Quando ele teve que entrar, infelizmente, em 100% das vezes, se eu não me engano, o Vasco teve que recorrer à parte judicial, né? O Vasco não conseguiu, de forma amigável, ter o Maracanã. Teve que ir litijosamente pra poder ter. Então, o Vasco ainda não teve um retorno. Eu acho que é legal, na minha opinião, eu acho que, dado toda a demanda reprimida, dado todo o apelo, porra, eu acho que vale a pena, se o Maracanã der ok, da gente jogar no Maracanã, apesar de toda a importância de São Januário. Eu acho que se a gente tiver um jogo contra o Atlético no Maracanã, principalmente se a gente... Eu não diria nem vencer, não. Mas se a gente fizer um bom jogo com o Bragantino e, obviamente, não perder, eu acho que a gente catapulta bem o jogo com o Maracanã, o jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Porém, se o jogo acabar sendo em São Januário, a gente não precisa nem dizer como a gente vai lotar aquilo. Mas, de fato, o Vasco precisa continuar se fazendo presente no Maracanã em alguns jogos, né? Mas a gente não pode estar fora ali, não, senão aquela dupla que está lá, continua achando que manda naquilo. E o nosso digníssimo governador, né? Você tem algum adjetivo pra esse nosso governador? Você é um cara de pau, cara de pau, cara de pau, cara de pau. Você é um cara de pau do caralho, porra, meu irmão. Estamos aí há um mês e meio da... Você é um pela saco, meu irmão. Estamos há um mês e meio, dois meses aí da renovação automática e se desenha a décima renovação provisória. O décimo termo de permissão de uso, a décima TPU. Estão falando da décima. O que deveria ser um paliativo pra ser usado uma vez, no máximo duas vezes, porque se entende que quer preparar melhor uma situação, né? Um contrato, um edital, enfim. Amarrar bem todas as pontas. Pô, ah não, cara, não estamos confortáveis. Vamos dar uma permissão provisória por mais seis meses. Que acontecesse uma vez, acontecesse duas. Mas vamos pra décima vez, seu governador. E você já se desenha pra que de novo você renove e favoreça os caras, né, cara? É uma vergonha. A política no Brasil é uma vergonha. A política é nojenta, cara. A política é nojenta no Brasil. E as pessoas não têm a menor vergonha de serem nojentas. Não têm a menor vergonha. Vocês são nojentos. E vocês são sem vergonhas de serem nojentos. E um ponto, né, falaram tanto de São Januário, que estamos até agora aí pagando uma penitência aí por causa de São Januário, de erros que aconteceram sim. Cadê a ocorrência do Maracanã, seu governador? Cadê a ocorrência no Maracanã, dupla, rival e fluminense? Cadê os tiros que foram dados na torcida do Argentino Júnior? Independente se houve ato racista por parte dos caras. Não é dando tiro em cima dos caras. Cadê esse BO sendo desdobrado? Cadê o Maracanã então interditado? Cadê as sanções ao Maracanã, como tiveram em São Januário? Como tiveram na Vila Belmiro? Cadê o Maracanã sendo julgado sob esse aspecto aí que aconteceu, cara? Os caras deram um tiro pra cima da torcida do Argentino Júnior, cara. Isso é Brasil, meu irmão. Cadê a imprensa cobrando isso? Isso é Brasil, irmão. É todo mundo comprado, brother. É tudo sacanagem o tempo inteiro, meu irmão. Isso é Brasil, porra. Não vai acontecer nada, meu irmão. Porque quem é comprado não grita. Quem tá errado fica quieto também. E assim é o Brasil, porra. Isso aqui é Brasil, caralho. E a Vila Belmiro já em fase de liberação. E aí o Vasco na Justiça Comum, né? Que na Desportiva já acabaram os quatro jogos. Aí me parece que uma desembargadora continua travando São Januário. Porque como ela fica à beira de uma comunidade, tem um risco em potencial de tiros, de guerra, de alguma coisa. Ô, ô, desembargadora, o Engenhão é do lado da favela Fernão Cardim. Não sei se você conhece ali em volta ali, ó. Eu tenho muito orgulho de ter nascido e ter sido, de ter nascido e ter sido criado no Meier. Então toda parte ali do Engenhão eu conheço por ter morado ali perto. Aquilo ali é do lado de uma favela. Maracanã é do lado da Mangueira. Mangueira. Do lado da Mangueira. Colado na Mangueira, que é uma das principais comunidades do Rio de Janeiro. É colado na Mangueira. Colado mesmo, assim, ó. Tem uma estação de trem só que separa. E é uma estação de trem que não protege absolutamente nada. Então o Maracanã é colado numa comunidade. O Engenhão é colado numa comunidade. São Januário é colado numa comunidade. E só São Januário sofre, porra, retraso. Detaliação por ser colado numa comunidade. Cara, é um escárnio, velho. Mas é o que eu te falo. Eles falam o que eles querem, irmão. Aí a desembargadora lá coloca lá o que ela quer. Pô, isso aí é Brasil, galera. Alguém confia na justiça aqui no Brasil? Alguém confia em algum magistrado aqui no Brasil? Alguém confia, bro? Eu não confio, meu irmão. Eu não confio. Desculpa, eu não confio. Entendeu? Fazer o quê? Eu não sei nem quem é essa desembargadora, mas infelizmente isso é Brasil, irmão. A justificativa dela não é racional. Não é racional, bro. São Januário, desembargadora. Ele tá nesse lugar colado com uma comunidade desde 1927, desembargadora. Ela nunca deve ter ido lá, ela nunca deve ter passado na esquina de São Januário, entendeu? Pra estar colocando uma parada dessa. Então, isso é Brasil, irmão. Isso é Brasil. Pô, cara, é uma vergonha e uma falta de respeito com a própria barreira do Vasco, que estão pegando ali. Todo mundo sabe que o percentual é pequenininho, mas que 99% da comunidade, cara, é de gente do bem, é de gente que, inclusive, tem comércio ali local. E vive dos jogos. Vive dos jogos, precisa movimentar seu comércio. É importante ali pra geração de receita, pra toda a comunidade ali da barreira do Vasco que fica ali em volta. É importante, como é importante pro Maracanã tá aberto pra que a comunidade ali da Mangueira também possa ter ali a tua economia movimentada durante os jogos. Como é importante ter os jogos no Engenhão pra que a gente tenha ali as comunidades em volta também tendo oportunidade de ter a economia movimentada. E aí só em São Januário é que as pessoas do bem é que pagam por essa justificativa de dizer que em potencial pode ter guerra, pode ter alguma coisa. Cara, isso é uma covardia. Não só com a Instituição Vasco da Gama, mas com a Comunidade Barreira do Vasco. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com sete casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacaré Paguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve, novas casas no Shopping Boulevard, Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, arroba Gigante Nordestino e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante! Vem ser feliz no Gigante! Vem ser feliz no Gigante! Vem ser feliz no Gigante!